Bom pessoal, eu trabalho no Departamento de Sistemas de Computação da Universidade Federal de Campinas na área de sistemas distribuídos e desde 2003 que eu trabalho nessa área de ciência, particularmente num projeto chamado Our Grid, que tem uma ideia semelhante a essa ideia de computação voluntária, mas numa escala diferente. Através do Our Grid eu comecei a trabalhar com usuários de ciência e me envolvi com vários outros projetos de ciência, particularmente com esse projeto chamado Ibercivis, que é um projeto que iniciou na Espanha e depois Portugal também entrou nesse consórcio e o Brasil deve entrar brevemente nesse projeto também, eu vou falar um pouco sobre como isso está seguindo. Então, a ideia do, como o Dave falou agora há pouco, o Ibercivis é um projeto do tipo guarda-chuva, um umbrella, e a ideia é ter uma abordagem regional, tentar usar conhecimento regional para melhorar o marketing e atrair mais voluntários para o projeto. e, ao mesmo tempo, disseminar o uso da tecnologia pelos cientistas locais. Então, em parceria com o pessoal do Ibercivis, a gente tem trabalhado para fazer uma implantação de um projeto de computação voluntária no Brasil, que se juntará a essa federação. Antes de falar sobre como esse projeto vai funcionar, eu vou explicar um pouco o que é o Ibercivis. Então, o Ibercivis, como eu falei anteriormente, é um projeto guarda-chuva, ou seja, várias aplicações executam nessa infraestrutura. Aí está a distribuição, acho que não está muito bom de ver aí a imagem, mas dá para ver que há uma concentração de voluntários na Espanha e em Portugal. E quase nenhum voluntário aqui na América Latina. Então, eles estão tentando ampliar o escopo do projeto, fazendo parcerias, tem parcerias com a Argentina, com Cuba, com o México e agora com o Brasil. Essas são as aplicações que... Como eu turno off isso? Play? Play? Então, essas são as aplicações que atualmente estão executando no projeto. Então, tem aplicações de várias áreas. Física, fusão, tem docking de proteínas para desenvolvimento de fármacos. Coisas relacionadas com... Muita coisa de bioinformática. Tem várias aplicações. Mas a ideia é que os cientistas recebem suporte para portar as aplicações deles para esse ambiente. Tem algumas características diferentes dos projetos de computação voluntária. Alguns desenvolvimentos foram feitos específicos, são extensões do BOINC, para tratar algumas questões que eram pertinentes para as aplicações que rodam no projeto. E eles têm estratégias bastante interessantes de aumentar o número de voluntários. Então, eles têm campanhas de marketing frequentes nas escolas. Tem várias estratégias que foram adotadas. E eles usam essas estatísticas do site para entender quais são as estratégias que são mais eficientes do que outras. Então, tem algumas coisas que eles identificaram. Por exemplo, que no verão há uma queda do número de voluntários. As pessoas viajam de férias, desligam o computador. Depois de cada campanha de marketing que eles faziam, tinha um aumento no número de voluntários, etc. Mas dá para ver que manter os voluntários é uma tarefa complicada. Então, se você ver o número de voluntários acumulados ao longo da vida do projeto, sempre aumenta. Mas isso não se reflete no número de processadores que eu tenho disponíveis, que é essa linha azul abaixo no gráfico. Então, é preciso trabalhar no sentido de aumentar isso. Bom, a partir de 2009, o projeto tentou alargar seu escopo e sair da fronteira da Espanha. O primeiro parceiro, o parceiro natural, o vizinho Portugal. E eles lançaram o servidor em Portugal e portaram essa aplicação chamada Amiloide, que é uma aplicação de bioinformática. Eles colocaram também, no consórcio português, uma instituição chamada Ciência para a Vida, que é uma instituição de divulgação científica. E isso, quer dizer, eles têm vários casos de sucesso que a gente pretende reproduzir e adaptar para o caso brasileiro. E o passo seguinte foi tentar ampliar o escopo do projeto na América Latina, dado os contatos naturais que o pessoal na Espanha e Portugal tinham com pessoas na América Latina. Bom, no Brasil, a ideia é que a gente monte esse servidor, vai ser implantado no final do mês. Tem um pessoal de Zaragoça que está indo à Campina Grande na semana, entre 23 e 27 de maio, para fazer a implantação desse serviço. E a gente está, no momento, prospectando possíveis aplicações de cientistas brasileiros para colocar nessa plataforma. Até o momento, tem duas aplicações em mente. Uma tem a ver com bioinformática, e seria em parceria com a Fiocruz. E a outra é um projeto que tem a ver com o programa de um milhão de cisternas, e também com as questões de mudança climática, que é justamente avaliar quão vulneráveis essas cisternas estão para as possíveis mudanças que a gente possa ter no clima nos próximos anos. Então, isso requer uma quantidade enorme de simulações, porque o número de cisternas é muito grande, o número de parâmetros que você vai variar é razoavelmente grande, e os valores que os parâmetros podem assumir estão em uma faixa bastante larga. Então, a multiplicação de todos esses fatores leva a um número muito grande de simulações que precisam ser feitas. Bom, então, isso é do ponto de vista de operação desse serviço que a gente está fazendo a implantação. Por outro lado, como eu trabalho na academia, há um interesse, o nosso interesse em fazer pesquisa nessa área. E, particularmente, o tipo de abordagem regional faz todo sentido, porque você pode ter um marketing muito mais orientado para a cultura local e ter muito mais sucesso em atrair voluntários. Mas, por outro lado, essa federação de servidores traz desafios tecnológicos que precisam ser vencidos. Particularmente, quando você tiver uma demanda grande, aplicações rodando desse lado do Atlântico e precisando trocar informação com os servidores que estão do outro lado do Atlântico, isso pode trazer problemas de escalabilidade no sistema. Há algum tempo, como eu falei no início, a gente tem trabalhado num projeto de grid computing chamado Our Grid, onde a principal tecnologia desenvolvida nesse projeto é justamente um protocolo para permitir que laboratórios distribuídos pelo mundo possam trocar poder computacional de uma forma justa. E aí a gente pensa em usar esse tipo de protocolo para endereçar os problemas que a gente possa ter nessa federação de servidores de computação voluntária que estão distantes geograficamente. Bom, então, eu vou falar um pouco desse projeto Our Grid de explicar como é que ele preenche, que pedaço do espaço de soluções ele tenta preencher nesse mundo de a ciência. Então, num projeto de computação voluntária, você tem os provedores de recursos, são os voluntários, são os cidadãos, e os consumidores desses recursos são os cientistas. Num grid peer-to-peer, o que você tem é cientistas que colocam seus recursos nesse pool comunitário, e eles são, ao mesmo tempo, provedores de recursos, quando eles não estão usando aqueles recursos, mas são também consumidores de recursos, ou seja, eles querem executar suas aplicações. Da mesma forma, num projeto de computação voluntária, os recursos são doados, porque os voluntários têm uma compensação intrínseca de doar o seu recurso, porque eles acham que estão fazendo alguma coisa que vai ser... Bom, eles têm vários motivos para doar os seus recursos, mas talvez o mais nobre seja que o seu computador está sendo útil para o bem da humanidade. Num grid peer-to-peer, a motivação é completamente diferente. Na realidade, eu estou doando o meu recurso para poder usar os recursos dos outros cientistas no futuro. Então, o tipo de mecanismo que eu preciso ter para organizar essa troca de recursos é completamente diferente. Então, qual é o raciocínio por trás de um sistema peer-to-peer? De um grid peer-to-peer? Então, em cima, esse gráfico tem barras verdes e o outro que tem barras azuis, ele simula a operação típica do ciclo de pesquisa de um pesquisador. Então, quando a barra está lá em 100%, significa que ele está usando todo o poder computacional que ele tem acesso, por exemplo, para rodar um experimento de simulação. E depois ele tem um tempo em que ele vai analisar o resultado desses experimentos, para projetar uma nova rodada e começar um outro ciclo de execução. E aí eu estou falando dos recursos... Imagine um laboratório pequeno que tenha, sei lá, 10 PCs disponíveis. Então, quando ele vai rodar a sua computação, ele usa esses 10 PCs carga total, mas depois, quando ele está analisando os dados, no Think Time ali, os computadores estão normalmente ociosos. E a mesma coisa acontece com o laboratório lá, azul. Se você tem um número suficientemente grande de laboratórios integrando uma rede peer-to-peer, vai ser muito provável que, enquanto você está querendo usar recursos, exista algum recurso na rede que está ocioso. E a ideia é que você possa usar esse recurso, em contrapartida, quando os seus recursos estão ociosos, você doa o recurso ao sistema. E aí o que acontece é que você consegue rodar as suas simulações ou o seu experimento de forma mais rápida e você reduz o seu ciclo de pesquisa. Então, por exemplo, na figura de baixo que mostra a composição dos dois laboratórios, você pode ver que a terceira rodada de experimentos começa muito antes do que ela começaria se o laboratório estivesse sozinho nessa empreitada. Bom, então, como é que isso... Mas por que eu preciso de um sistema, de um grid peer-to-peer se eu tenho projetos de computação voluntária que têm tanto sucesso e conseguem angariar um número muito maior de computadores? Se você imaginar como é que é a distribuição de aplicações pelo número de usuários que essas aplicações têm, ela provavelmente... Isso é uma conjectura, isso não é um dado que foi levantado junto aos usuários, mas não é difícil de pensar que isso segue uma distribuição de cauda longa. Ou seja, você tem poucas aplicações que têm um número enorme de usuários e você tem inúmeras aplicações que têm um número muito pequeno de usuários, a maioria delas tem um único usuário. Então, por exemplo, o exemplo típico aqui é um aluno de pós-graduação que está usando simulação como metodologia na sua pesquisa e precisa rodar algumas simulações para resolver a sua pesquisa. Então, ele vai rodar aquilo ali por seis meses e depois ninguém nunca mais vai rodar aquele programa. Esse programa é muito caro de você portar isso para um sistema de computação voluntária. E essa aplicação tem pouco apelo para ganhar espaço num serviço de computação voluntária. Ele está concorrendo com aplicações que tentam achar a cura para o câncer, codificar o genoma de algum organismo, esse tipo de coisa. Então, você não vai conseguir concorrer. Então, para essas aplicações, para a cauda longa, esse tipo de grid seria uma solução mais apropriada. Então, o HourGrid é um middleware que foi desenvolvido para dar suporte à implementação desse tipo de grid. Ele é open source, todo desenvolvido em Java, então ele é multiplataforma. E ele tem basicamente esses quatro componentes que estão mostrados aí na figura. Então, você tem em cada site, que seria tipo um laboratório, você tem um servidor, que é esse peer, que é responsável por gerenciar os recursos locais e encontrar recursos em outros domínios. Você tem o worker, que é similar ao cliente do Boink, ou seja, o cara que gerencia a máquina que vai ser usada no grid. E você tem um serviço central de descoberta, onde os peers se registram para dizer que estão no sistema. O último componente é o componente de interface que permite que cada usuário consiga submeter suas aplicações para o HourGrid. O site do HourGrid é www.hourgrid.org, lá tem diversas informações sobre o projeto, onde você pode fazer o download do software. O slide não está dando para ver muito bem, isso é um pouco da popularidade. O projeto foi lançado em 2005, então, tem alguma atividade. A atividade, nos últimos quatro meses, é um projeto que continua ativo. Esse é um grid que é basicamente implementado lá em Capinegred, na universidade, e que é um grid público, qualquer pessoa pode usar esse grid, pode se juntar a esse grid, bastando baixar o software, instalar o software no seu laboratório e se juntar a essa comunidade. Existe um portal público que você pode usar para ter uma primeira experiência com o software sem instalar nenhum pedaço do software, que você pode obter um login nesse portal público e, através desse portal público, escrever o seu job para o Our Grid e submeter isso e acompanhar a execução do seu job no Our Grid. Aqui são alguns ponteiros, tanto para o projeto IberCivis quanto para o projeto Our Grid. E, se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso responder. Obrigado. Eu queria saber se vocês enfrentam algum tipo de sazonalidade quando as aplicações estão rodando, se tem alguma hora do dia ou um período do mês que você tem que gerenciar a capacidade de processamento no P2P. e, se vocês tiverem que se enfrentam no P2P 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 no P2P. no P2P 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 no The contention is very low. Normally, there are resources available. If I open a browser here... At the moment, we have 200 computers on the system, and normally there are 100 computers free. So we would love to have the problem of facing contention, but we're not still there. We are working at the local UFCG to put all computers, all UFCG computers in the grid so that the community, the peer-to-peer grid we manage would be more attractive to people to join. Because now there's only 200 computers, but if we have maybe 2,000 computers there, people will see more value to join the system. And we are also working and trying to disseminate the culture of using these available computers to improve the way people do research. So it's a tough work. I mean, if you're not Berkeley. Qualquer software pode ser rodado no grid ou tem algum requisito adicional de modificação no software? So the question was, what kind of software can I run in the peer-to-peer grid? Do I have to modify the software? Well, the peer-to-peer grid runs on a very different security model, which is... We have a much more hostile environment than volunteer computing. Basically, because in volunteer computing, you are usually only concerned about the harm that a malicious volunteer could do by, say, presenting bogus results. Normally, you trust the institution that is behind the volunteer computing project, which submits job. So you are not afraid that your computer will be... The security of your computer will be jeopardized by the application that's running on your computer. In a peer-to-peer grid, it's a completely different situation because you don't know what software is going to run on your computer. So you are very much concerned about security. Well, the way we addressed this problem was we focus on a particular kind of application that's called Embarrassing Parallel, or Bag-of-Task Applications, which normally you have a number of independent tasks and they don't need to communicate with each other. So they are all independent. So the execution of a task in our grid is a three-stage execution. First, we stage in the input data, then you execute the computation, and then you download the output. So what we do is we use virtualization technology to confine the remote execution within a virtual machine that has no access to the network. So coming to your question, because the virtual machine is completely isolated, I can give you root access to this virtual machine, and you can do whatever you want in this virtual machine. So normally the virtual machine that is exposed is a Linux virtual machine, even if you have a Windows host. Because otherwise, if you have a Windows host and you want to spawn a virtual machine running Windows, you need an extra license for that virtual machine. So normally people use Linux. So answer your question, whatever you can run on a typical Linux box, you will be able to run. If the distribution of the virtual machine that people install in their installations is not appropriate, you can change it. You can download the libraries that you might need or applications that you might need and install it in that virtual machine and run your application on that virtual machine. Okay, thank you for your attention. Thank you. Thank you. Thank you.